Fingindo pra mim mesmo. É muito bom poder inventar coisas para nós mesmos e apreciá-las. É engraçado que nós podemos assistir na TV as mesmas coisas na mesma hora. Em qualquer lugar do país, a TV é sempre a mesma e quer sempre o mesmo. Que a gente deixe de ver as diferenças e semelhanças e não converse sobre a nossa vida. Oi gente, meu nome é Gabriela, eu sou a Cariel Literário e hoje eu vou falar com vocês a respeito desse livro aqui. Os Tais Caquinhos, da Natercia Pontes. Natercia Pontes é uma autora brasileira, ela nasceu no Ceará, não sei se foi em Fortaleza, mas eu acho que foi. Hoje ela mora em São Paulo, ela já tem um livro publicado também pela Cossack Naif e esse é o lançamento dela deste ano, da Companhia das Letras. Em Os Tais Caquinhos, a narradora que é Abigail, conta a história dela, de sua irmã Berta e do seu pai Lúcio, que vivem em um apartamento com um aglomerado de coisas porque o pai dela é acumulador. Nessa inversão de papéis em que o pai tem que cuidar de duas crianças, todo mundo fica meio perdido e Os Tais Caquinhos conta aos poucos os caquinhos de vida que eles vão remendando um no outro para chegar até onde eles chegaram no final da narrativa. O que eu acho muito interessante no sentido do estilo do livro é que ele é muito profundo. Tem detalhes muito ricos, ó, vou ver se eu encontro outro para vocês. Lúcio aos gritos implorava para que a morte viesse buscá-lo. Exasperado por eu estar faltando à aula mais uma vez. Aqui a gente já percebe que Lúcio quer a morte. Ele é um cara super trabalhador que luta para conseguir manter as duas filhas em uma escola particular. Mesmo elas não gostando de estudar, ele acredita muito na inteligência delas. Mas ele não tem muito apego sentimental às filhas. Ele, claro, cuida delas, ele as quer bem, mas não tem essa relação sentimental muito forte. Tanto que as meninas ficam mais fora do apartamento que ele. Principalmente quando ele está no bar bebendo. Então, ele é um pai perdido na criação das filhas. Ele é presente, mas do jeito que ele pode ser presente. A Abigail mesmo mostra isso para a gente. As duas meninas crescem como amigas e acabam se distanciando por causa da vida uma da outra, né? Então, a Abigail, ao mesmo tempo que sente muita falta da Berta Quando ela vai praticamente morar com uma amiga mais rica da escola Ela, quando vê Berta, insiste em brigar com ela A história das meninas é muito caótica Como elas se descobrem mulheres Como elas se descobrem responsáveis por algumas coisas No início da narrativa, elas faziam coisas para provocar o pai Lúcio, sabendo que ele é acumulador Elas entulhavam o carrinho de compras Para sobrar comida e ele não saber como jogar fora No final, elas entendem que elas mesmas têm que ajudar o pai delas A Abigail sentiu uma dor muito forte Eu não quero falar isso para vocês Não quero falar o motivo porque eu vou dar spoiler Mas ela mostra as dores dela de uma forma muito intensa Vou ler um trecho para vocês A dor era excruciante De onde vinha aquela dor? Resíduos, restos, lodo, lixo Dizem que o pó das mariposas é perigoso Uma vez aspirado em contato com a pele Pode causar dermatite supuradas, cegueira Ou mesmo as aranhas tênues Que depositam veneno em nossos ouvidos Em nossas narinas enquanto dormimos Os cocôs das baratas, cartuchinhos compactos de um marrom denso Provocam asma e exaspero A quem os encontra alocados nas gavetas de roupas ou de talheres Ninguém escapa Aqui ela está sentindo uma dor E ela associa essa dor ao aterro sanitário em que ela vive E a palavra aterro sanitário não veio nem dela Veio do pai dela quando chamou um detetizador E o detetizador falou assim Tem muita coisa aqui, eu não posso fazer nada Então, além de estarem perdidos em relação à vida Eles ficam perdidos no próprio lar Em que não há organização Em que não há uma rotina E é desses caquinhos que vem essa obra riquíssima da Ana Tércia Pontes A gente sabe tudo pelos olhos da Abigail Como ela encontra o amor Como ela lida com a violência às vezes do pai dela Quando ele está bêbado Ele não violenta as filhas Mas ele violenta objetos Quase como um cara passivo, agressivo, sabe? E aí assusta E tem um capítulo Que ela fala tudo que... Ó, barco perdido, bem carregado Tudo que tem e o que não tem no apartamento dela De A a Z Pra quem gosta de riqueza de detalhes Esse é o livro certo pra você A gente sabe de todos os cômodos da casa O que tem e o que deixa de ter O que eles sentem em relação a isso E qual é a reação deles diante de algumas coisas da vida Quando Berta meio que deixa a casa Depois tem que retornar Quando uma delas engravida Sem saber quem é o pai Quando um gringo aparece namorando uma das meninas E depois desaparece do nada Ela tem um PT E tem que ser levada ao hospital Pra tomar glicose na veia Então elas descobrem a vida Nos caquinhos Das aventuras que elas vivem E isso não de uma forma positiva Essas meninas E o pai também sofrem muito Por causa do que os cerca E de quem eles são E eles tem que conviver um com o outro Conviver com os sonhos um do outro Com as sensações um do outro De uma forma amigável Que é tudo que o pai delas querem Que o pai dela quer no caso Que ela e a irmã Abigail e Berta Continuem amigas Que tenham fraternidade É tudo que ele sonha Ele só quer vê-las bem Não importa o que elas fazem Não importa o que elas digam Ele quer vê-las bem E esse é o Lúcio Essa é a casa de Berta Abigail e Lúcio Onde a gente entra pelos caquinhos Entendendo tudo Então eu super indico Esse livro aqui pra vocês O Sais Caquinhos É um lançamento A autora tá aí pra ouvir Ela responde a gente no Twitter Super simpática Tem o link aqui embaixo Pra você também Comprar por esse link E ajudar o canal Compartilha esse vídeo Comenta o que você achou O que você deixou de achar E curte esse vídeo também Se inscreve no canal Abre o desvés pra vocês Tchau, tchau E aí E aí E aí Amém.